Hoje eu tenho a oração das mulheres resolvidas, elas estão bravas conosco, hein? Elas dizem que o mar vire cerveja e os homens tira gosto. Que os nossos homens nunca morram viúvos. E que nossos filhos tenham pais ricos e mães gostosas. Que Deus abençoe os homens bonitos e os feios se tiver tempo. Deus, eu vos peço sabedoria para entender o homem. Amor para perdoá-lo e paciência pelos seus atos. Porque Deus, se eu pedir força, eu bato nele até matá-lo. Um brinde aos que temos, aos que tivemos e aos que teremos. Um brinde também aos namorados que nos conquistaram. Aos trouxas que nos perderam. E os sortudos que ainda vão nos conhecer. Que sempre sobre, que nunca nos falte e que a gente dê conta de todos. Os homens são como um bom vinho. Todos começam como uvas. E é dever da mulher pisoteá-los e mantê-los no escuro. Até que amadureçam. E se tornem uma boa companhia para o jantar. Amém. Deus me livre. Seja feliz. Seja feliz. Tchau.